Com o aplicador bem inclinado desse jeito, você vai descarregar a emulsão. Se você colocar o aplicador inclinado nessa posição negativa, você vai tirar o excesso da emulsão. Então, inclinado positivo, você descarrega a emulsão. Inclinado negativo, você tira o excesso da emulsão. Então, como que é o ideal? Passar uma carregando por fora, daí você volta uma carregando por dentro, aí você volta por fora, passa uma descarregando e por último, por dentro, outra descarregando. Pronto. Secou a matriz, coloca para gravar. Beleza? Obrigado.